A patente é um instrumento que protege a propriedade intelectual gerada dentro do laboratório, por exemplo, ou nas atividades de pesquisa. Com esse instrumento, que é a patente, a gente pode negociar, licenciar e transferir a tecnologia para a sociedade. O que a gente quer é gerar riqueza para a sociedade e ele permite que a universidade tenha seus direitos resguardados nesse processo. O depósito de patente segue os seguintes passos. Em primeiro lugar, você tem que demonstrar que há atividade inventiva. Existe algo semelhante realizado por alguma outra instituição? E após fazer essas perguntas, a gente faz a redação de um documento. Nós temos alguns redatores aqui dentro do nosso escritório e aí eles fazem o depósito junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Que aí faz uma análise e se tiver tudo de acordo, aí um examinador faz a concessão da carta patente. A questão de se manter na liderança científica e inovação, ela passa fundamentalmente por ter aportes em pesquisa. A relevância da pesquisa desenvolvida nas universidades é muito grande. Mesmo nos países mais desenvolvidos do mundo, 60% do financiamento da pesquisa, ela provém do Estado. Manter o ritmo da produção científica e acadêmica num contexto de restrição orçamentária e financeira é um grande desafio. Muitos experimentos, por exemplo, na área biológica, por exemplo, nas áreas médicas, requerem um tempo de maturação muito longo. Então, uma eventual redução desse recurso pode trazer impactos, muitos deles talvez irreversíveis. É por conta exatamente dessa necessidade de um financiamento continuado da pesquisa. O que acontece é que o conhecimento é como uma corrida de revezamento. Aquele que está segurando o bastão tem de passar para o próximo. E se em algum momento não tem ninguém para passar, perdeu a corrida. Música Legenda Adriana Zanotto